Bem-vindos à série de vídeos da equipe de suporte da BMC Software do Brasil. Irei demonstrar como crio um job com Maybe Conditions. Um Maybe Condition é usado quando temos um job que depende de dois ou mais jobs, mas que um certo dia esse job pré-requisito pode não ser carregado. Mas o job sucessor tem que rodar, e isso chamamos de Maybe Job. Primeiramente, temos que escolher um prefixo para as condições Maybe. Neste exemplo, usarei o arroba arroba. Criei um job que depende das condições Maybe Cond 1 a 4. Vou colocá-lo na tela 3, dando um force. Vamos para a tela 3 ver como está o job. Se eu der um Y nele, podemos ver que ele depende de horário e que está esperando as condições arroba arroba. Por estar gravando a tela, o comando swap do TSO não funciona, então terei que sair do CTRL-M para começarmos o procedimento. Vá para a IOA-JCL de sua instalação. Procure pelo job IOA-LDNRS. Vou abrir apenas para mostrá-lo. Não há parâmetros. Apenas submeta este job. Vamos voltar para o CTRL-M. Veja, o job acabou ok. Vamos para a tela 7 de Manual Conditions. Veja, as condições estão carregadas. Vamos voltar para o IOA-JCL. Agora procure pelo membro ADD-MN-CND. Edite ele. Este meu eu já tinha acertado, colocando o arroba arroba como prefixo. Como eu não quero uma data específica, eu coloquei NULL. Vamos executá-lo. Vou esperar ele acabar. Pronto, acabou ok. Vamos voltar para o CTRL-M e ver como ficou a tela 7. Veja, as condições foram adicionadas. Vamos para a tela 4 de Condições. Aqui vemos as condições já adicionadas. Agora, vamos ver o job, como ficou na tela 3. Damos um I. Vemos que ele está esperando apenas por horário. Ou seja, nosso procedimento funcionou. Caso você não queira que fique aparecendo na tela 7 as condições do MAYBE, basta você voltar para o IOA-JCL e execute novamente o membro IOA-LDN-RS. Vamos esperar ele acabar. Acabou com 0, está ok. Agora, voltaremos para o CTRL-M. Vamos para a tela 7. Veja, as condições não estão mais aqui. Vamos para a tela 4 para ver se as condições estão lá. Estão. Funcionou perfeitamente. Obrigado por ter assistido a este vídeo. A equipe de suporte da BMC agradece a sua atenção. Se inscreva em nosso canal.